Para nós é motivo de alegria, não é? Hoje termos o testemunho daquilo que Deus faz na vida do homem. E eu queria muito chamar a sua atenção para aquilo que Deus vai falar através do nosso irmão. Daquilo que Deus fez na vida dele. Porque eu creio que muitos aqui tem um relacionamento com o Peri, conhece, mas não conhece com profundidade a sua vida regressa. Aquilo que ele viveu, aquilo que ele passou, não é? Como Deus agiu mudando a vida dele. Nós vamos aqui conhecer um pouco daquilo que o nosso Senhor fez na vida de um homem. Eu não vou apresentar o Peri, ele depois vai se apresentar, não é? Vai falar aqui a respeito de quem ele é para vocês. A esposa Gabi, é uma bênção de Deus para nós aqui da igreja. É uma pessoa que tem trazido, trouxe para nós, tem trazido a satisfação de alegria, porque é uma pessoa que traz na sua vida, no seu rosto, essa alegria, não é? E que também nos contagia. A Gabi teve um período aqui na rádio, na nossa rádio, na web, e a gente vai ver, não é, Gabi? A Gabi voltar de novo, para que os ouvintes que acompanhavam possam voltar a ter a nossa irmã ministrando e ajudando aqueles que precisam, não é? Todas as manhãs ela estava, mas não houve um probleminha, nós estamos aí aguardando a volta, não é? Ali é o Pedro. Gente, muito boa, não é? Pessoa maravilhosa, que também tem aí o desejo de ser jogador de futebol, e está aí buscando isso, não é? Realizar esse sonho, não é, Pedro? E eu tenho ali, é a Rebeca, que está sempre com a gente aqui na mocidade, que é uma bênção, tem sido assim, é um exemplo de vida, na idade dela, vida, o apego que ela tem a Deus, a vontade que ela tem por Deus, não é? Na idade dela, poucos, não é? Poucos estão despertados para isso, mas, isto é, educação dos pais para os filhos. É o que eles têm apresentado, é o que eles têm ensinado para os seus filhos a respeito de Deus, tá bom? Fica aqui, meu louvor a Deus por todos vocês. Vou passar para o Marcelo Peri, não é? E ele vai, então, começar aqui, o seu momento de transmitir para nós esse testemunho. Eu agradeço a vocês, podem se assentar em nome do Senhor Jesus. Amados, vamos fazer uma oração, amém? Vamos abençoar aqui, é, a pessoa do nosso irmão Peri, isso. O Tiago já está com a mão levantada, é assim Tiago, levante a sua mão direita, para abençoar isso. Pai amado e Pai querido, Senhor, nós louvamos a Ti, por esta noite, e agradecemos a Ti pela Tua obra, que Tu tens realizado no nosso meio. Por Tua obra na vida, Senhor, ó Deus do Peri, toma em Tuas mãos a vida dele. Usa-o agora, meu Senhor, que tudo aquilo, Senhor, que um dia Ele viveu, que um dia, Senhor, ó Deus, fazia parte da Sua vida. Ele possa relembrar, Ele possa nos contar, ó Deus, para que hoje possamos ver esta obra, esta obra que Tu estás realizando na vida Dele. Aquilo que verdadeiramente, Senhor, ó Deus amado, Tu podes fazer pela vida do homem. Obrigado por Tua benignidade, em favor da vida do Marcelo, do Peri. Obrigado, Senhor, por este agir Teu, na vida deste homem. Abençoa, usa-o, com o Teu Espírito, esta noite. Toca aos corações que aqui se encontram. Nos faz esta noite, Senhor, sair daqui, edificados e confiantes. Que Tu és Deus, e que Tu podes realizar grandes obras. Assim, Pai, oramos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém, e graças a Deus. Deus te abençoe. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Boa noite a todos. Como o pastor falou agora, meu nome é Marcelo, para quem não me conhece. Mas, sua apelidada de Peri, vocês já já vão saber o porquê do Peri. Mas, antes de testemunhar, antes de falar algo, eu quero, primeiramente, já agradecer ao nosso pastor. Porque, nos momentos mais difíceis da minha vida, quem foi jogador de futebol, sabe? Tem alguns jogadores de futebol aqui, profissional, jogadores que foram ídolos da torcida do Fortaleza. Como o professor Hamilton Rocha. Como o Gilson, que está aqui, também foi um dos ídolos da torcida do Fortaleza. Nosso amigo, nosso companheiro está aqui, nos prestigiando. E ele sabe muito bem que o momento de transição na vida do atleta não é fácil. E, quando eu cheguei aqui na igreja de Alonso Chamar, eu estava num momento de transição. Eu estava mudando, eu estava saindo já do futebol e entrando na área da educação física. Mas, eu não sabia o que me esperava. E, nossa família chegou nessa igreja, eu desempregado. Chegou nessa igreja aqui, praticamente, eu muito abatido, muito confuso. Ainda se eu deveria continuar a jogar futebol. E, de repente, o pastor Neto acolheu, não só ele, como a família dele, nos acolheu. Nos deu uma oportunidade de congregar. Nos sentimos felizes, nos sentimos acolhidos no momento mais difícil. Me deu ajuda de custo, essa que é a realidade. E, acatou a visão que Deus me deu de poder fundar um projeto social com quase 100 garotos. E, hoje, a visão tem se tornado uma realidade em nossas vidas. E, eu glorifico ao Senhor, viu, pastor Neto? Pela credibilidade, por ter acreditado no meu ministério. E, eu louvo a Deus pela vida do Senhor, a vida da esposa, da nossa amada irmã Gardênia também. Que tem sido uma companheira, tem, realmente, marchado ao lado do Senhor. Eu agradeço de coração. E, se hoje eu estou aqui, saiba de uma coisa. É porque, primeiro, Deus preparou esse momento para que eu estivesse aqui. Há três anos atrás, eu tive um sonho. E, o Senhor, Ele me mostra as coisas em sonhos. E, pode ter certeza que muitas das coisas que Deus me mostra, a princípio eu não entendo. Mas, na frente, Ele revela. E, Deus me mostrou há três anos atrás um sonho, aonde eu chegava numa cadeira branca como essa, numa igreja muito parecida como essa, ali no fundo, e abria um DVD. Quando eu olhava a capa do DVD, estava a minha foto. E, eu perguntava, o que é isso? O que é esta foto? Eu não entendo. O que é esse DVD? De pregação, porque eu recebo alguns convites. O que? Testemunho. E, um certo dia, ou coisa boa, é você se relacionar com pessoas que andam no Espírito. Que são dirigidas pelo Espírito. E, o pastor Neto é uma delas. E, o pastor Neto, pelo Espírito, três anos após essa revelação. E, geralmente, quando Deus me revela algo, eu anoto, eu escrevo, bem direitinho. E, nesse dia que eu sonhei, eu coloquei. Sonhei com o DVD e eu na capa. Está lá no meu caderno, há três anos atrás. Bem anotadozinho. Se passaram três anos, Ele diz para mim. Espera aí. Engraçado que, todas as coisas que aconteceram aqui, em relação a eu e o pastor Neto, eu só orava e ficava calado. E, Ele vinha sempre em direção a mim. Né, pastor? Em relação ao tempo de amar, eu já estava no meu coração. Ele disse, peraí, o que você acha de montar um projeto com os meninos? Eu falei, pastor, é de Deus, porque faz tempo que eu tenho horário. Né? Então, aí ele chega para mim e diz, peraí, eu estou pensando em gravar o seu DVD. O que você acha? Para você trabalhar e sempre que eu viajo, vou ministrar, vou dar esse tipo de testemunho, as pessoas perguntam, você não tem um DVD? Você não tem um material para que a gente possa comprar e nos edificar? Eu falei, não, mas de repente pode ser uma boa ideia. E Ele fez essa proposta e antes de Ele fazer essa proposta para mim, já tinha nascido no coração de Deus. Deus revelou, confirmou e hoje estou aqui para realizar os propósitos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Não precisa abrir sua Bíblia, mas eu quero ler um versículo, apenas, que se conta no livro de Efésios, no capítulo 2. Que diz assim no versículo 1. E Ele vos deu vida, estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Repita comigo. E Ele vos deu vida. Estando vós mortos, nos vossos delitos e pecados. Amém. Palmas para o Senhor mais uma vez. Como eu falei para você, meu nome é Marcelo. Particularmente, acho mais interessante ser chamado de Marcelo. Tem um chará ali também. Marcelão, nosso amigo, nosso companheiro. E agora meu aluno, né? Legal, Marcelão. Tem a esposa dele também, Natasha. A minha aluna que faltou, mas não tem nada não. E agora eu falo assim o nome do Senhor, que Marcelo particularmente é mais bonito. Mas, como eu falei para você, me chamam de Peri. Marcelo Peri, o Peri. Mas Peri por quê? Para quem não sabe, eu quero revelar para vocês que eu sou filho do ex-jogador da seleção brasileira, Peri Valdo, que brilhou ali nas décadas de 80, na seleção com Zico, com Sócrates, com Éder, com Júnior. Quem foi Peri Valdo? Peri Valdo vem de origem pobre, ali do interior da Bahia. Vem de Japão. É a família muito pobre. E eram seis irmãos. E ele foi o único que se tornou jogador profissional. Se destacou no campeonato baiano pelo Itabuna. Logo em seguida, o Bahia o comprou. A seguinte, ele se destaca no Bahia. E do Bahia, o Botafogo o compra. E quando ele chega no Botafogo, ele se destaca sendo um dos maiores lateral-direito que o nosso país já teve. O único jogador que na década de 80 conquistou duas bolas de pratas consecutivamente. Então meu pai saiu de origem pobre, venceu no futebol, começou a ganhar dinheiro, Deu uma bela casa para a minha mãe, para a mãe dele, a minha avó. Até então, ia tudo bem. Dinheiro, fama, sucesso, carro importado. E aí o que aconteceu? Depois que meu pai chegou no auge, a primeira coisa que meu pai fez foi o seguinte. Largar minha mãe. Segundo lugar, carro importado. Terceiro lugar, mulheres, modelos. Como se fosse hoje dançarina do Faustão. Como se fosse hoje dançarina do Caldeirão do Hulk. Ele teve acesso a tudo isso. E ele começou a se iludir. Porque um cara que não cursou uma faculdade. Não teve nenhuma instrução acadêmica. E de repente se depara agora com, rapidamente, com carro importado. Com dinheiro, com fama, com sucesso. A idolatria. Ídolo do Botafogo. Capitão do Botafogo. Qual que é o capitão? É aquele atleta que joga com a faixa. Aqui, simbolizando que ele é um tipo de líder dentro de campo. E meu pai era o líder. Então, nessa fase e dentro desse contexto. Nasce quem? Marcelo Peri. No auge da carreira do meu pai. Eu nasci em 1997. Se você for bom de cálculo. Você vai matar a minha idade agora. E revelar a minha idade. Mas amém. Eu nasci no berço de ouro. Praticamente. Filho de jogador de seleção brasileira. Meu pai cheio da grana. Eu entrava no Maracanã. Com meu pai. Clássico Botafogo e Flamengo. Com 100 mil pessoas. Eu olhava assim aquela multidão. E os fogos. E aquela torcida. Mengo e Botafogo. E aqueles foguetes subindo e descendo. E eu olhava. Eu muito pequeno. Aquela imensidão de pessoas. E eu fui crescendo dentro desse contexto. 100 mil pessoas. Ao meu redor. Filho. De um ídolo. Da seleção brasileira. E nesse período. Eu fui crescendo. E não me faltava nada. Carro a controle remoto. Bicicleta 2, 3. Videogame 2, 3. Tudo do bom e do melhor que uma criança podia ter. Eu tinha. Porque eu era filho de jogador de seleção brasileira. E claro. Sendo filho de jogador de seleção brasileira. Nada. Com certeza. Faltaria. E aí o que acontece. Meu pai. Resolveu separar da minha mãe. E curtir a vida. E eu tive que retornar do Rio de Janeiro. Para a Bahia. Chegando na Bahia. Fui morar. Com a minha avó. Que é a mãe dele. E uma tia minha. Fui criado. Ali no interior de Itabu. No interior da Bahia. Na região sul. Na terra do cacau. Itabu. Na Ilhéus. Aquela região ali. A terra riquíssima. A terra do cacau. E a minha infância. Foi legal. Muitas brincadeiras. Aquela brincadeira. Esconde-esconde. Bila. Que lá na Bahia chama de Gude. Aqui é Bila. Lá é Gude. Tá isso, irmão Sérgio? Tem aí um amigo meu também. Que é baiano. Lá de Salvador. Vindo se prestigiar. Está aqui. Sabe que eu estou falando que lá é Gude. Lá não é Bila. Na verdade. Lá na Bahia é Bila. É Gude. E. Pega-pega. É. Polícia e ladrão. É. Bandeirinha. Né. Tempo da bandeirinha. O garrafão. É o jogo de botão. Que a gente não vê mais. Os jovens jogando jogo de botão. Não tem. Quase a gente não vê. Bicicleta. Skate. E bola. Praticamente. A gente tomava café com bola. Almoçava bola. Jantava bola. E merendava bola. Então. Foi uma infância. Muito maravilhosa. Uma infância. De muitas brincadeiras. Brincadeiras. Mas. Eu tenho uma triste notícia. Para dizer. Nos tempos contemporâneos. Nos tempos atuais. Infelizmente. A gente não vê mais. Os nossos jovens. Brincando na rua. Você não vê mais. Os jovens brincando. De pega-pega. Esse tipo de brincadeira. Não existe. Mas. Vemos jovens. Depressivos. Jovens. Isolados. Jovens. Traumatizados. Jovens. Trancados. Isolados. Da sociedade. Infelizmente. Infelizmente. Jovens. Se gloriando. Porque. Não são mais virgem. Jovens. Na sociedade contemporânea. Nós vimos se gloriando. Dizendo. Olha. Essa história de virgindade. É caretice. Eu perdi minha virgindade. Com 10. Com 12. Com 13. E começa a se gloriar. Sobre isso. Vimos na sociedade. Infelizmente. Onde os jovens. Entre 14. E 25. E 25. Anos. São. Depressivos. Infelizmente. No Brasil. 21%. Dos jovens. São. Depressivos. Que sociedade é essa. Complexa. Onde os nossos jovens se isolaram. Que sociedade complexa é essa. Onde os jovens não interagem entre os pais. Mas eu quero dizer para você. Que um amigo meu. Chegou e disse. Eu estou brigado com meu pai. Estou brigado com minha mãe. E o que foi que eu fiz. Eu mandei uma mensagem. Pelo WhatsApp para ela. Para ver se ela me atendia. E me perdoava. Que sociedade. Que nós vivemos. Que os jovens. Mandam uma mensagem para os pais. E não falam mais. Olho no olho. Que sociedade é essa. Onde os jovens hoje. São rebeldes. Desobedientes. E não honram pai e mãe. Que sociedade é essa. Que sociedade é essa. Que o maior índice. De suicídio. Está no meio dos jovens. Que complexidade é essa. Onde. Nós jovens. Eu não tão jovem. Mas. Os jovens. Tem tudo para ser feliz. Tem todos os motivos para sorrir. Tem uma vida maravilhosa. E ao invés de viver a vida. De curtir a vida. Estão se deprimidos. Estão se isolando dentro dos seus quartos. Estão trancados. Sociedade complexa. Sociedade complexa. Nós não vemos mais essa brincadeira. Vemos sim. Os jovens traumatizados. Cheios de patologias. Por traumas. Como estupro. Como os transtornos emocionais seríssimos. Desencrediados por vários fatores. É essa sociedade. Que nós vivemos. Que nós vivemos. Uma sociedade que não tem relacionamento nenhum. Aonde. A internet. É o maior relacionamento dele. Infelizmente. A sociedade contemporânea hoje. Os jovens. Melhor dizendo. Da sociedade contemporânea. Estão falidos. Os nossos jovens estão doentes. Estão pedindo socorro. Não se escandalize. Porque Deus me usa no meu testemunho. É dessa forma. E não se surpreenda se daqui. Até o final desse testemunho. Deus me revelar mais coisas. Porque talvez você pensou. O Peri vai chegar aqui. Vai falar a vida dele todinho. Depois vai embora. Você está enganado. Dentro disso aqui. Deus me revela tanta coisa. Amém? De repente. Com meus quatorze anos. Já crescendo. Já crescendo. Querendo conhecer o mundo. Resolvi. Me relacionar. Com alguns amigos. E aí o que é que acontece. Vem. As influências. Nessa idade. Seja no colégio. Seja no seu bairro. Seja no seu prédio. Seja o vizinho da direita. Seja o vizinho da esquerda. E onde eu morava. Tinha muita gente. E. Eu comecei a me relacionar. E comecei. A influenciar. Por subir ao pai. Ser jogador de futebol. E comecei a ser influenciado. Seja a influência boa. Ou má. Você. Será influenciado. Mas eu quero dizer para você. Uma coisa. Que se você. Não influenciar. Você. Será. Influenciado. E a maioria. Dos jovens. Da atualidade. Deixam ser influenciado. Porque eles não tem. Um poder crítico. Para julgar ainda. Certo tipo de coisas. E eu com 14 anos. Me deixei ser influenciado. Por algumas amizades. E aí. Vem o primeiro convite. Começa a surgir. Alguns convites. Tipo. Vamos. No bairro tal. Vamos. Para a festa tal. Hoje. Vai ter. Show tal. Hoje. Vai ter. Banda tal. E na Bahia. É festa. 24 horas. E eu com 14 anos. Comecei. A me despertar. Para conhecer. Essas festas. E essas farras. E aí. De repente. Começa a surgir. Alguns convites. Tipo. Cara. Eu vou interpretar. Para você. Ver. Que existe. Uma linguagem. Fora. Do nosso mundo. Que você não conhece. Tipo. Cara. É o seguinte. Estou. Estou com uma parada massa. Para a gente usar. Que tipo de parada é essa meu irmão. Essa parada é o seguinte. Você coloca no pano. E aí você. Inala. E quando você inalar. A sua cabeça vai fazer. Tim. 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 Rapaz. É uma maior viagem. E nesse período. O jovem. Ele. É curioso. Ele quer conhecer. E ele acaba. Cedendo. Ele acaba deixando-se influenciar. E acaba. Se envolvendo. Foi o que aconteceu comigo. Primeira droga. Que eu usei. Droga. Inalatórias. E o que é drogas inalatórias? Benzina. Cola. Lança perfume. Cheirinho da loló. Tudo drogas inalatórias. E eu comecei a cheirar. E comecei a gostar. Das drogas inalatórias. Mas. Uma porta vai levando a outra. E quanto mais você vai se influenciando. Quanto mais você deixa se influenciar. Quanto mais você. Se aproxima. Dessas más influências. Mais. A juventude se envolve. Mais. Você se envolve. E eu comecei a me envolver. E de repente. Quando eu deparei por mim. Eu já estava. Experimentando. Uma planta. Que tem um nome científico. Chamado. Cannabis sensativa. Na linguagem bem comum. Maconha. Comecei a fumar maconha. Com 14 anos. Filho de jogador de seleção brasileira. Não precisava passar por isso. Tinha tudo. Eu tinha tudo. Carro. Videogame. Tinha tudo. Mas meu pai estava no Rio de Janeiro. E eu estava. Em Itabuna. E aí. Sabe o que acontece? Eu comecei a compreender. Que filhos. Não necessita. Particularmente. De presente. Mas sim. De paz presente. Bota a palma para Jesus. Filhos. Não necessariamente. Precisa de presente dos pais. Mas de pais presentes. E eu não tinha. Esse pai presente. Ele dizia. Estou mandando aí. Tanto para você. Estou mandando. X. Estou mandando isso. Estou mandando aquilo. Eu estava feliz. Mas no momento que eu mais precisei do meu pai. Ele estava ausente. E aí. Eu vou lhe dizer uma coisa. Quando. Não se tem aquele abraço. Paterno. Dentro de casa. Quando se não tem aquele calor. Em todos os aspectos. O abraço físico. E o abraço. Em relação às causas. De olho no olho. Mano a mano. Conversa. Entre. Filho e pai. Pai e filho. Quando se não tem isso. Pode ter certeza de uma coisa. Nós estamos abrindo uma porta grande. Para que o mundo. Abraça os nossos filhos. E eu quero te dizer uma coisa. O abraço do mundo. É esmagador. Eu estou dizendo porque eu senti. Eu fui quebrado no mundo. Contigo. Eu fui crucificado. Morreu meu velho homem. Escravo do pecado. E agora. Eu sou livre em ti. Não mais eu. Mas Cristo. Vive em mim. Eu nasci. Aleluia. Aleluia. E aí vem. Mais. Drogas inalatórias. Cannabis. Uma planta chamada coca. Que transformada em laboratório. Você usa ela como pó. Cocaína. E você. Começa a experimentar esse tipo de coisa. E você começa a gostar. Que quando você se depara. Você já está numa viagem. Que você não vem mais volta. Não tem mais volta. Você vai. Muitos viajam. E dizem. Daqui a três dias eu volto. Mas quando muitos entram. Nesse mundo. Nesta viagem. Artificial. É difícil voltar. É difícil voltar. Não é fácil. E de repente. Jato ao lado. Curtindo todo tipo de festa. Ali na Bahia. Carnaval. Olodum. Chiclete com banana. Asa de águia. Banda mel. Cheiro de amor. Araqueto. El-chan. Que era um antigo geraçamba. Na época. Patrulha do samba. E outras bandas mais. Pulou no carnaval. Drogado. Me prostituindo. Praticando. Todo tipo de impureza. Que você pode imaginar. Escravo. Do pecado. Nas trevas. Sem enxergar luz. E um dia. Eu olhava. Para aquele carnaval. Aquele trio elétrico. E eu disse. Todo ano a mesma coisa. Entrando. E saindo. É a mesma coisa. Axé. Frevo. Pulou daqui. Pulou dali. Começava na quarta-feira. E terminava na quarta-feira de cinza. Eu sou a cinza. Tempos difíceis. Para mim. Minha mãe. Minha mãe. Coitada. O que poderia fazer. Com um jovem. Que estava perdido. Relançado. Quantas e quantas vezes. Minha mãe não bateu. Na porta. Eu estava. Estava rogado. No chão. Do banheiro. Drogado. Me levantava. Me dava banho. E eu tinha que. Dormir. Para tentar recuperar. Para outro dia. Escravizado. Nas trevas. Mas não ficou por aí. Um abismo. Leva o outro. Uma porta. Leva a outra. E. De repente. Há. Dezoito anos atrás. Me apresentaram. A droga. Que tem destruído. Famílias. A droga. Que tem acabado. Com. Os jovens. Da nossa sociedade. Tem destruído. Tem destruído. Lares. Virou. Epidemia. E caso. De saúde pública. Eu estou falando. Da pedra do crack. Que é a própria. Cocaína. Só que em pedra. Nessa idade. Eu comecei a usar crack. E o que é. Que me faltava mais agora. A não ser a morte. Porque que depois. Que você chega nesse estado. Não falta mais outra coisa. Para o indivíduo. A não ser. A morte. Qual a diferença. Da cocaína. Em pó. Para a cocaína. Em pedra. Eu vou te dizer. É que a cocaína. Em pó. O usuário. O usuário. Quando. Ingeri ela. O efeito máximo dela. São 15 minutos. Até passar. Pelo processo metabólico. E atingir esse efeito máximo. E o crack. 15 segundos. Pulmão e cérebro. É uma droga devastadora. Aonde o indivíduo usa. E. A sensação. Acaba mais rápido. E o indivíduo. Querem mais. Querem mais. Nisso. Ele passa. De. Um mês. Fora de casa. A primeira vez. Que eu usei crack. Eu passei um dia. Fora de casa. Um dia. Eu não vi nenhum tempo passar. Droga maligna. Desgraçada. Que tem destruído. A nossa sociedade. Os jovens. Da atual. Sociedade. Infelizmente. Mas a minha família. Soube. Do que eu estava passando. E. Me acolheu. Me resgatou. Me deu oportunidade. E quando eu cheguei em casa. A minha família. Me levou ao médico. Comprou roubo para mim. Eu estava 10 quilos. Abaixo do peso. Acabado. Arrasado. Com um pontinho ainda. De sonho no coração. Mas o meu sonho. De ser um jogador. De futebol nacional. Estava a léguas de distância. Estava a léguas de distância. E um dia disseram. Esse vai ser jogador de futebol. Com a pedra de craque fumando. Aos olhos de quem via. Realmente. Era impossível. Humanamente falando. Eu estava caminhando. Para a sepultura. Humanamente falando. Não tinha solução para mim. Eu fui morar em São Paulo. Fui morar em São Paulo. A minha família me deu uma oportunidade. Para eu me redimir. Chegando em São Paulo. Eu tive logo uma recaída. Ora. Logo em São Paulo. A maior cidade da América Latina. Tinha de tudo ali em São Paulo. Mas a minha família me acolheu em São Paulo. E ali. Um belo dia. Cheguei num bar. Para jogar videogame. Já em São Paulo. E aí vi. Um time de futebol. E eu perguntei. Vocês tem um time de futebol? E ele disse. Tenho. Inclusive é de empresários. Eu falei. Você joga futebol? Eu falei. Rapaz. Jogo. Ele olhou para mim. Como se fosse assim. Magrinho desse jeito. Como se fosse assim. Só o pó. Aí eu te jogo. E te digo mais. Meu pai jogou na seleção brasileira. Ele olhou para mim assim. Quem é teu pai? Falei. Perivaldo. Quando se fosse assim. Ele falou. Rapaz. Teu pai jogou no Palmeiras. Cara. Conheço teu pai. E aí vem cá. Você está aqui. Teu pai. Para lá. E para lá. Eu falei. Meu pai jogou no Palmeiras. É tu mesmo? Eu falei. É. Mas o teu nome? Eu falei. Meu nome é Marcelo. Aí ele. Tá bom. Vou te apresentar um empresário. Fui apresentar um empresário. Chamado Tião. Sebastião. E eles me deram a oportunidade. E disse. Se tu jogar mesmo, cara. Eu vou investir em você. E não tiveram muita fé. Porque eu estava. Eu era bem magrinho. Era só o caco. Como dizem São Paulo. Só o pau da rabiola. E aí. Na minha estreia. Foi 2 a 0. 2 gols mil. E aí eles disseram. Rapaz. O menino tem talento. O menino é bom jogador. Vamos investir. E de repente. Meses depois. Apareceu uma viagem. Um clube estava. Contratando um jogador. E aí de repente. Para onde era. Essa viagem. Você imagina. Você imagina para onde era. Alguém deduz. Para onde era. Eu nunca. Tinha ouvido. Nem falar. Porque eu estava tão perdido. Estava. Excluso da sociedade. Que eu pensava que era. Em outro país. Fortaleza. Você pode dar risada. Você pode estar dando risada agora. Mas para mim. Fortaleza era um. Nova York. É assim gente. A mente de um drogado. Ele está fora da sociedade. Eu lá sabia onde era Fortaleza. Rapaz. Fortaleza. Está longe. Estava excluso da sociedade. Cheguei em Fortaleza. Em 1997. Fui campeão cearense. Pelo ferroviário. O ataque era eu e o mota. Que é a ida da torcida do. Do Ceará hoje. E aí de repente. No ano. No primeiro ano. Ainda estava aqui. Dançando um pagode. Curtindo. Aí. Encontro uma garota. Metida a sambar. Metida a dançar. E aí. Eu pergunto para ela. Como é que é? Você é samba? Como é que é? Você dança? E ela. É dança. Aí começou a dançar. E aí no pagode. Com ela. Eu começava a sambar com ela. Só que ela. Sambarra para trás. E eu falo. O que achar isso? Que essa mulher só sambar para trás. Meu medo. Era. Ela tem um batente como esse. Ela sambarra e ela cai de costa. E aí. Surgiu o primeiro beijo. E hoje. É a mãe dos meus filhos. A Gabi. E aí. Depois disso tudo. Causa perdida. Drogado. Mas aqui ainda jogando. Vim para cá jogar futebol. Mas drogado. Bebendo. Pagode. Farra. Festa. Namorando com a Gabi. Mas ainda. Saindo. Querendo curtir. Né? A vida aí fora. E ela sem saber muito da minha vida. E de repente. Já. O relacionamento da gente começou a ficar sério. Ela engravidou. Nesse período que ela engravidou. Aí. Eu comecei a refletir sobre a minha vida. E comecei a pensar. Rapaz. Mulher engravidou. E agora. O que será de mim? Moro na Bahia. Se eu for embora. Ela vai ficar. Mas eu vou assumir esse filho. Eu vou assumir. Daí para deixar o novo. Desempregado. Sem clube para jogar. Mas eu vou assumir. Mas de repente. A causa já estava perdida. Muita bebida. Eu fumava cigarro. Eu fumava cigarro. Gostava do cigarro. Como um derbe. Calto. Não sei o que. Não sei o que. Eu era tão viciado no cigarro. Que quando eu não tinha. Eu saia catando barra de cigarro. No chão para fumar. Para você ver o meu estado. Mas aí. Eu ouvi. A história. De um homem. Que mudaria. Definitivamente. A minha vida. Porque. Eu. Senhor. Senhor. Teu Deus. Te tomo. Pela tua mão. Direita. Eu sou. Quem te digo. Não temas. Não temas. Não temas. Não temas. Mas que eu te ajudo. Glória a Deus. Ouvi a história de um homem. O homem que foi preso. Julgado. Condenado. A morte de cruz. Eu ouvi. Mas quem era a classe de pessoas. Que morria na cruz. A pior espécie de pessoas. Que você pode imaginar. Era que era levado a cruz. Eu ouvi essa história. Nesse momento de droga. De farra. De urgia. Eu ouvi a história. De um homem que foi. Açoitado. Por um chicote. Por nome. Flagrum. Que tem. Várias tiras. E na ponta. Chumbo. Ou osso de carneiro. Ele foi açoitado. E eu comecei a ouvir. Essa história. Depois de esse homem. Ser açoitado. Ele foi. Obrigado. A levar. O madeiro. Com mais. De 60 quilos. Até. O lugar da crucificação. Eu ouvi. Essa história. Que quando ele chegou. Ao cavário. Que traduzido. Quer dizer. Lugar da caveira. O prego. Que foi fixado. Há quem pense. Que foi. No carpo. O carpo é esse osso. Que nós chamamos de. Palma da mão. Dorso da mão. Segundo os estudiosos. Não poderia ser fixada no carpo. Porque não sustentava. Tinha que ser no punho. Para fixar. O certo é que. Este homem. Foi fixado. Nessa cruz. Que ele mesmo. Ajudou. A carregar. Até o calvário. Eitem Facebook. Eitem it. Eitem.